Tem muita gente que acha que o Lula é um sósia, tem muita gente que acha que determinadas pessoas são escolhidas, né, por exemplo, na política mesmo. Tem gente que se diz evangélica, mas não cultua Jesus Cristo, cultua Jair Bolsonaro, virou o deus deles, virou o deus deles. É uma, eu diria que o bolsonarismo virou uma história de seita com doença psiquiátrica, tá? A gente tá vendo os caras cantando o hino pro pneu, fazendo sinal pro extraterrestre. Exatamente, e pegando bandeira de Israel com pentagrama, que não é nem com a estrela de Davi, e na meia da igreja evangélica, sendo que em Israel não se acredita em Jesus. Israel tem aborto, tem LGBT pra caramba, tem... E não acredita em Jesus. Só 2% da população é cristã em Israel. Mais de 70% judeu, 20, 20 e pouquinho por cento muçulmano. Quem é cristão lá ainda se divide entre quem é ortodoxo, quem é católico e quem é evangélico. Mas você sabe que eu acho que é uma grande mentira esse lance de conservadorismo moral. Sim. Porque é o seguinte, esses caras aí que cobram conservadorismo, que falam contra o aborto e tal, tem um monte deles aí que tem amante, que já fez vários abortos. Com certeza. Tem vários deles que falam assim, ah, tem que ser maconheiro, não sei o que, os caras estão lá cheirando cocaína. Mas é o que eu falo sempre, o pessoal da esquerda fuma e o da direita cheira. E o da esquerda abraça essa ideia. Pelo menos admite que faz, né? Não, abraça, abraça muito, dá muita atenção pra isso. Tem que, eu acho que tem que focar na questão econômica do negócio. Isso aí. E tipo, a hora que o povo focar na questão econômica e deixar esse negócio aí de conservadorismo, cada um faz o que quer do seu conservadorismo, cada um que cuide da sua bunda. É isso aí. Né? Aí eu acho que seria diferente, porque é uma puta hipocrisia na real. É verdade. Eu chamo essas pessoas de fiscais do buraco alheio. O fiscal do buraco alheio, ele gosta de apontar o dedo pros outros, gosta de falar isso, falar aquilo pros outros, mas ele tem um telhado de vidro. Então, é aquela pessoa que é o evangélico que critica o candomblessista, o umbandista, a bruxa e tudo mais, mas que lá na igreja ele dobra o joelho pra desejar o mal pros outros. Ou então ele procura alguém pra fazer um feitiço pra ele. Eu sei que eu atendo muita gente também que se diz evangélica, muita gente católica. Atendo padre. Padre? Que é que não deveria se consultar com cartomante. Né? Padre. Atendo gente, essas moças muçulmanas de burca. Atendo judeu com aquele chapéuzinho de judeu, solidão, né? Atendo muita gente de todas as religiões. Então, tem pessoas que são hipócritas religiosas, principalmente no meio ali conservador, reacionário e evangélico. Então, essas pessoas, esses políticos, por exemplo, criticam a questão das drogas, falam que é isso e aquilo, mas na realidade estão por trás de cartéis que ganham muito dinheiro em vender as drogas. Por isso que eles não querem uma descriminalização. Eles ganham muito dinheiro. Por que não se legaliza cassino no Brasil? Bingo, essas coisas como era. A história diz que foi o Dutra que proibiu, porque a mulher dele era muito carola, né? É conservadora e tudo mais. Mas por que não voltou? Porque é uma concorrência para as igrejas. A pessoa vai deixar de dar o dízimo para jogar no bingo. Joga jogar no bingo. Entendeu? Para ter aquela, fazer aquela sorte, ficar na maquininha o dia todo. Então, aí as pessoas têm que parar de se preocupar também com o vício alheio ali. Com a questão, tem que fazer campanhas de conscientização, tem que fazer campanhas para poder, quem está num estado de agressividade, poder ter um tratamento, alguma coisa. Mas se o outro quer jogar, problema é do outro. Se o outro quer fumar um negócio, problema é do outro que quer fumar. Se o outro quer fazer tal coisa, problema é do outro. Eu não sou candidato a nada, eu não sou filósofo, eu não sou psicólogo, eu sou cartomante, sou vidente, eu passo o que a espiritualidade me passa. Do ponto de vista espiritual, tem que se fazer o que se quiser. Depois se acertam as contas, é isso. Então, não cabe a mim julgar o outro que está fazendo, o que não está fazendo. Eu estou nem aí. Quem quiser, seja feliz do jeito que quiser. Essa que é a realidade. Então, por isso que as pessoas tentam, quando me perguntam, Ah, mas você não acha que o político tal é isso, que o político tal... A minha visão, claro, eu tenho a minha visão política como indivíduo. Mas quando eu falo assim no canal, em entrevista, quando eu boto a minha cara assim, eu passo o ponto de vista espiritual, dentro do que eu acredito, dentro do que a espiritualidade me passa. Então, essa questão do Stalin, por exemplo, que você falou, voltando ao assunto. Eu, sinceramente, eu acho que o Lenin foi melhor que o Stalin, do ponto de vista histórico, político. Ele propõe uma coisa melhor para a União Soviética, historicamente. Mas, do ponto de vista espiritual, eu não posso concordar que seja o Hitler, seja o Stalin, seja o Fidel, seja o Getúlio, seja a ditadura militar aqui no Brasil, seja o Pinochet, seja o Kim Jong-un, seja o Xi Jinping, seja o Putin. Eu não posso concordar que todos eles sejam pessoas boas, que não são. Mataram muita gente. Então, espiritualmente, não são boas. Para chegar ao poder, você pode ter certeza que não tem ninguém bonzinho ali para chegar ao poder. Ele passou por cima de algumas coisas ali, de algumas éticas ali, que, às vezes, ela mesmo tinha na sua essência e se perdeu nesse caminho. Sim, e tem pessoas que, às vezes, precisam chegar, quando chegam ao poder, até tem boas intenções, mas o círculo, o meio, é contaminado. Então, tem gente que fala, até tem gente que me xinga no YouTube, eu acho engraçado o hater, porque o hater é uma pessoa desocupada. O hater é uma pessoa que não tem o que fazer, não tem uma louça para lavar, aí fica criticando a gente, eu acho engraçado. Eu até penso em fazer um vídeo comentando sobre o que os haters falam. Então, o hater me chama, você é comunista, você é isso, você é aquilo, como se fosse uma ofensa. Eu, por exemplo, eu sou gay. A pessoa me chama de viado, para mim não é uma ofensa. Ah, viadinho, é uma ofensa. Não é ofensa, para mim não é. Então, a pessoa, você é de esquerda, para mim não é ofensa. Então, quando eu falo, por exemplo, do Lula. Pedro, você acha que o Lula é corrupto? Você acha que o Lula é isso, é aquilo? Eu falo para as pessoas com muita tranquilidade. Eu, Pedro, não acredito, pelo que eu vi na carta, eu não vejo aquelas coisas de petrolão, de mensalão, eu não vejo o Lula falando, faz isso, faz aquilo. Centralizado ali como... Não, é o entorno dele. Agora, o Bolsonaro já é uma coisa mais contundente. É uma coisa que ele corrompia os outros. Então, o Lula foi sendo prejudicado por aquele meio, igual um pedaço de pão de forma, que a pessoa, ela tira as bordinhas para comer, que tem gente que não gosta da borda do pão de forma, e vai criando um mofo ali naquele pão, que está fora da geladeira, e vai criando, e você vai cortando o mofo. Tem gente que come com o mofo mesmo, né? Mas corta, e você aproveita o pedaço do pão que não tem o mofo. É aquilo ali. Agora, o Bolsonaro, não. Ele é o mofo. Ele é o próprio mofo. Entendeu? Então, por isso que... Então, o Lula tem razão quando ele fala que ele é a pessoa mais honesta desse mundo. Não, ele não é. Ninguém é o mais honesto do mundo. Não existe isso, o mais honesto do mundo. Mas ele é uma pessoa que... Não existe pessoa mais honesta do que... Eu não vejo ele tendo essa situação de enriquecimento ilícito, nada disso. Eu não sabia, ele já falou. É, eu não vejo isso. Agora, Bolsonaro, pelo contrário. E o Bolsonaro é uma pessoa que eu falo com propriedade, porque eu já vi Bolsonaro pessoalmente, já estive perto dele, já falou comigo, contou piada para mim, num evento que teve, muitos anos atrás. E é uma pessoa com uma energia horrorosa, é uma pessoa asquerosa em todos os sentidos da palavra. Não só energeticamente, mas enquanto pessoa, é uma pessoa desprezível. É isso aí. E sem graça, que as piadas que ele contou são sem graça. Sério? Ele quis fazer piadinhas... Piada de loura e piada de português. Duas piadinhas. E eu digo quando foi isso. E eu digo quando foi, e se botar no Google, vocês vão ver o que eu estou falando. 2014, na eleição presidencial, eu, no segundo turno de 2014, eu votei no Aécio. E aí que tá. Ai, Pedro, você defende, quem fala que eu defendo o Lula. E eu não ganho um centavo para defender. Se quiserem me pagar, até podem. Estamos aí. Mas eu não sou esses blogs, essas coisas que... Teve uma época aí que faziam propaganda para o governo. Não passo pano. Está errado, eu falo. Então, votei no Aécio. Fui no comício lá do Aécio no Rio. Na época eu estava envolvido em negócio de coleta de assinatura da rede, da Marina e tal. E a Marina apoiou o Aécio, eu apoio o Aécio naquele... Me arrependo de apoiar do Aécio. Arrependo, me arrependo. Mas, para vocês verem, o vidente também nem sempre vai acertar tudo. Eu, na minha vida particular, tive já relacionamentos com pessoas horrorosas que eu teimava com a carta que eu ia mudar a pessoa e a carta falava que a pessoa não prestava. E eu falava, eu vou mudar. E eu insistia. Porque tem um ser humano aqui. Então, naquele comício do Aécio, Bolsonaro estava com dois dos filhos. E ele queria entregar para o Aécio um papelzinho pedindo duas coisas. Escrito à mão. Pó. Não. Pedindo duas coisas absurdas. Uma, claro, que é a campanha que ele sempre fez lá no Rio de defender os direitos dos militares, das viúvas dos militares. É uma coisa relacionada à pensão. E o outro era para o Aécio, que se fosse eleito presidente, diminuir o preço da banana. Porque o Equador estava vendendo mais banana que o Brasil, proporcionalmente. Era isso. Então, eu lembro desse dia com muito carinho, vamos dizer o contrário. Porque foi um dia marcado por isso. Que ele mostrou aquele papelzinho escrito à mão. E... Ai, mas ele é simples. Não. É tudo marketing. É tudo para parecer o simples. Para parecer o coitado. Mas com algum interesse por trás. Então, é uma situação que ele é o mofo do pão. Ele é um... Piada ruim. Acho que os dois lados tem, né? Lembrando do Lula fazendo piada no telefone também. Falando da feminista. Ah, do... Grilo. Ah, nem fala. Grilo duro. Não fui eu que falei. Foi o Lula que falou isso. Foi, foi. E ele fala algumas bobagens também, vez ou outra. Eu, por exemplo, falo sempre no meu canal, gente. Caxias importadoras de viadas. Coloca um porta-voz nesse governo, pelo amor dos céus, para poder ele falar em eventos, falar com a imprensa. Agora ele está tranquilo. Agora ele está suave. Agora falou o negócio de Israel de novo. Tem coisas que eu acho que ele parte para ter uma mídia. Mas é o que eu falei. Existe uma má assessoria, talvez. Eu acho que é muito mais frio. O pior trabalho do mundo, do mundo, era ser assessor do Bolsonaro. Não tenho dúvida nenhuma. Vocês já viram uma série chamada VIP? Com aquela atriz Júlia Louis Defoe? Aquela série, para mim, o Lula parece aquela VIP ali. É um negócio em volta dele. Igual aquela série. Quem quiser ver, tem no streaming isso. Eu acho que é no Max. É uma moça que ela é vice-presidente. E claro que tem as devidas comparações, mas a nível, quero falar que parece com o Lula, a nível de assessoria. E ela vira presidente e ela perde porque ela tem boas intenções até. Claro que ela tem uma vida que ela coloca uma coisa para a imagem de marketing e uma outra que é a realidade. Todos devem entender, na verdade. Mas ela se ferra por quê? Porque os assessores são péssimos. É uma cobra comendo cobra. Um querendo mais espaço que o outro. E só fazem cagada. E é isso. A política é isso. Um monte de gente faz cagada. Tem um político ou outro bom. que consegue chegar lá, mesmo com os assessores fazendo cagada. E tem os outros que são ruins e que levam os assessores para o fundo do poço também. Então... Eu acho que o foco é totalmente errado. A gente mesmo dá. Que nem a gente falou agora ali da PEC das igrejas. Pô, eu acho que é uma coisa que aconteceu ali nos corredores ali de Brasília. ninguém consultou a parte econômica do governo. Simplesmente jogaram lá e falaram assim, ó, se vira com esses números aí que a gente vai ter que dar um bilhão para os caras. E, pô, e todo mundo está falando do genocídio... Que o Lula falou que em Israel é um genocídio. Pois é. E ninguém fala nada da PEC das igrejas. Exatamente. É muito mais absurdo. E ninguém fala nada como a política é uma coisa... A nível de barganha, é uma coisa vendida, né? Porque no Senado, por exemplo, o Senado é a casa da conciliação. O senador que é do PT e do PL estão nem aí para o partido que são. Eles sentam para almoçar do mesmo jeito. Eles sentam para tomar um cafezinho do mesmo jeito. Ah, você vota isso, eu voto aquilo ali. Você me apoia nisso, você me apoia naquilo. E é uma aparência na rede social, uma aparência na televisão de que se detestam. Mas, na realidade, são cordiais, não é que sejam amigos, mas são cordiais. Na Câmara, a mesma coisa. Tanto... Ah, é porque o Lira nomeou a fulana... O povo... Você ser assaltado na rua. Então, pô, eu quero... O que eu quero é isso. O Lula vai lá e fala... Pô, vai ter picanha para todo mundo. O povo quer isso aí. É isso aí, frase de efeito. Porque enquanto o brasileiro, ele se apegar a frase de efeito e a pessoas, a nossa sociedade não vai avançar. O brasileiro precisa se apegar a propostas. Os grandes países desenvolvidos, você vê que trocam primeiro-ministro, trocam presidente, trocam isso, trocam aquilo, mas a nação continua, o país continua progredindo, continua avançando. No Brasil, não. É a figura A, é a figura B, é porque falou isso, porque falou aquilo, é esse contra esse, é esse contra aquele. Fica complicado. Fica muito complicado. É um personalismo muito grande na política. E realmente ganha quem tem a melhor frase de efeito. e pronto. Legenda por Sônia Ruberti